Glória a Deus, mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz e abençoado aqui, como é bom podermos orar e adorar o Senhor. Quero dizer para você que eu estava aqui adorando o Senhor e eu falando para o Senhor com base naquela canção, né? É aqui que eu me sinto muito bem, na presença dEle, com a família da fé, uma família, uma missão. Então, quem se sente muito bem aqui, deixa eu ver, glória a Deus, é muito bom estar com os irmãos. Vira para alguém e diz, é aqui que eu me sinto muito bem. Vira para outro, para outro lado, é aqui que eu me sinto muito bem. Mexe com o que está na frente assim, ô, é aqui que eu me sinto muito bem. Olha para trás, é aqui que eu me sinto muito bem. Não deixa de ficar falando, não deixa de falar sem ninguém não, fala com alguém aí. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós estamos compartilhando, e hoje é o 14º dia, nós estamos compartilhando, como a Kelly falou, esse livro aqui do pastor Wilson, Uma Família, Uma Missão, quem tem sido abençoado, erga a mão, deixa eu ver. Aleluia, que mover tem sido. O tema de hoje é o discipulado, muito importante. Já está disponível o podcast no Instagram, ok? Davideira, você pode já acessar e ouvir. Outra coisa também, irmãos, eu não vou compartilhar com vocês hoje, na minha pregação, esse tema, porque Deus colocou na quarta-feira outra coisa para me compartilhar. E eu tenho a certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração hoje, através da sua palavra. Amém? Mas nós estamos jejuando, e estamos iniciando hoje a terceira semana. Faz assim para o seu irmão do seu lado, assim, ó. Terceira semana. Diga a glória a Deus. Tem gente que está passando uma fome lascada aí, né? Meu Deus, que luta que é jejuar, não é verdade? Mas quem está se sentindo bem aí? Deixa eu ver mais leve, mais esbelto, mais bem disposto. Aleluia, glória a Deus. Essa semana nós vamos intensificar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jejum sem oração é regime. Vou repetir de novo, que ninguém falou misericórdia. Jejum sem oração é regime. Tem que orar, crente. Tem que buscar o Senhor. Você não pode apenas ficar passando fome. Não, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Esse devocional aqui, ó, é para você fazer na hora que você estiver lá passando fome. É, sabe, sem comer, se abstendo de alimento, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, você tem que comer alguma coisa. Nem que seja espiritual para passar essa sua fome aí, esse vazio, né? Dentro de você, essa queimação, misericórdia. Gente, bebe muita água. Bebe muito suco, muito líquido. É saudável. Você vai desintoxicar. Eu preciso falar também que nós temos cinco horários de oração durante o jejum. Porque nós estamos com um culto aqui. Marcos, eu não te vi, Marcos. Vim orar comigo, Marcos. Eu fico aqui, eu fico olhando, caçando. Quem ainda não vem orar comigo? Aí, ô Nils, tu tá rindo aí do Marcos, mas tu nem apareceu aqui. Tem uns que já estão abaixando a cabeça, assim, ó. Se escondendo atrás do outro. Mas eu vejo tudo, irmão. Aqui eu tenho os olhos de Deus que eu tô de cima, assim. Fico imaginando o Senhor, né? Olhando tudo, tudo, tudo. É. Ivela, vem orar com o pastor, Ivela. As 19... Irmãos, última semana. Nós estamos fazendo o culto de oração. Não adianta olhar. É contigo mesmo que eu tô olhando, Ederson. Poxa, Ederson, tu não veio nenhuma vez orar com o pastor aqui. Olha, você tem a chance de se redimir, porque o anjo tá filmando. Não é só eu, não. O anjo tá filmando. É porque eu não entendo. O jejum, não veio orar com o pastor, é pecado, irmão, isso. É pecado, deixa o pastor orar sozinho. Deixa o pastor manter... Ei, tu tá rindo aí também, Michael? O Michael já tá ali, ó. Tem que vir orar com o pastor, gente. Daí 19 e 30, às 21. Eu gostaria de convocar os irmãos, vem. A última já foi duas, ó. Passa Hudson. Poxa, Hudson. Uma vez, o Deus te apessoou com um poçante mara. Eu quero até dar uma volta nesse carro. Vem, Hudson. Pega a mulher, os meninos. Vem orar com o pastor. Eu fico feliz. Cadê? Cadê a Daiane? A Daiane tá aqui? Tá não. A Daiane tá lá, irmão, ela vem com três meninos no ônibus. Embora. Às vezes ela chega aqui às 20 horas, mas chega. E põe o menino pra orar, é um menino correndo pra cá, o outro quer ir no banheiro, ela fica mais correndo atrás do menino aqui do que orando. Mas tá no mesmo espírito, tá na posição da bênção. Quem entende? Glória a Deus. Então, eu quero desafiar você, vem orar. E eu tenho um desafio, é o último desafio que eu preciso pregar, gente. Mas é a última semana do jejum. Seis horas da manhã, você tem um compromisso comigo e com o Senhor. É o nosso devocional. Eu faço a leitura do livro. Eu trago os testemunhos. Vou te trazer um testemunho. A nossa irmã Roseli, ela tá aqui? É a Roseli? Tá aqui? Não, deve estar acompanhando a transmissão. Ela me mandou ontem o testemunho dela, irmãos. Ela tem um filho autista e ela recebia os benefícios. O benefício do seu filho, do governo. E aí aconteceu o limpa. Aconteceu o limpa. Que o governo fez. Irmãos. Rosália. Pronto. Rosália. Troquei o nome. É a irmã Rosália. E aí ela perdeu. Levanta a mão para os irmãos te verem. Ela perdeu o benefício. Essa mudança de governo que tem. Eles fizeram limpa. Ela perdeu. Mas ela tinha o direito. E foi antes da pandemia. Resumindo. Ela perdeu. Veio a pandemia. Ela não conseguiu. E agora, irmãos. Durante o jejum. Ela clamando ao Senhor. E buscando. Orando. E ela testemunhou para nós. Com convicção. Que Deus abençoou. E liberou o benefício. Ela recebeu no jejum. Diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É preciso acreditar. É preciso orar. Mas Jesus, quem disse que tem casta, irmãos. De demônio que resiste. Resiste até a sua oração. Mas não resiste ao jejum. Ele disse que tem casta de demônio que sai. Quando a gente ora e a gente jejua. Amém? E a bênção é liberada. Quem crê, diga glória a Deus. Então, vem orar conosco. Eu estou compartilhando a lição. Às seis horas da manhã. De segunda a sábado. Nós estamos ali trazendo os testemunhos. Estamos intercedendo. É pelo canal do YouTube. Ok? A gente manda o link. É só você clicar. Eu até deixo você ficar um pouco deitado. Só não pode dormir, irmão. Tem que comentar lá. Tem que dizer glória a Deus. Eusália para mim saber que você está acordado. Está bom? Tem uns que apagam e desmaiam assim. Meu Deus do céu. Acorda meio dia. O link já acabou. Já acabou a transmissão. Senhor, não vê isso, pai. Misericórdia. Mas vamos intensificar essa semana, Marcos? Vem orar comigo, Marcos. Levanta a mão assim. Pronto. Está comprometido. Todo mundo viu. Não ri não, Nilson. Levanta a mão. Quero ver. Ederson levanta. Michel. Amém. É os que eu estou vendo aqui. Cadê o Gilberto? Vazou, olha. Ah, não. Está ali. Levanta a mão, Gilberto. Quero te esperar aqui essa semana. É 19 e 30. Amém, irmão? O Edson vem. Ele já levantou a mão. É legal que às vezes um entrega o outro para mim. Eu acho isso bom demais. Abre a sua Bíblia aí. Abre a mão. Abre a mão para ofertar, irmão. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. É o tema da minha pregação de hoje. É Benézer. Glória a Deus. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. Como que ele chamou essa pedra? Ebenezer. Ele chamou a pedra de Ebenezer. E disse, diga, e disse. O que que ele disse? Vamos ler juntos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então, às vezes você ouve pregação. Infelizmente, algumas pessoas confundem. Ele chamou a pedra de Ebenezer. O significado de Ebenezer é pedra de ajuda. Diga pedra de ajuda. E a Bíblia diz que ele quem disse a respeito da pedra de ajuda, que representa o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, Ebenezer significa pedra de ajuda. O que que Samuel disse a respeito dela? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor colocou no meu coração, para me compartilhar com vocês, nesse período de jejum, que precisamos de ter um coração grato. Precisamos ter um coração agradecido. Embora ainda não tenhamos obtido algumas respostas de oração do nosso jejum. Irmãos, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor nos tem sustentado. Até aqui o Senhor nos tem livrado, irmãos. Até aqui o Senhor nos tem suprido. A nossa tendência é recebermos a bênção, sermos abençoados aqui e continuar caminhando. E aqui ainda não obter vitória sobre algo que a gente tem orado. E já esquecer o que Deus fez lá. E aqui ficar murmurando, reclamando, chateado. Quem está me entendendo, ergamão? Deixa eu ver. É muito importante que nós entendamos que o nosso lugar, a nossa posição, é Ebenezer. Ebenezer, pedra de ajuda. Jesus é a nossa pedra de ajuda. Esse prédio aqui, ele foi construído sobre a rocha. Essas colunas que você vê, elas foram cavadas, o solo foi cavado, cavado. E elas foram estabelecidas até encontrar a rocha. Para a gente poder estar aqui debaixo. Se a gente não poderíamos estar aqui debaixo. Quem que é a rocha? Jesus. Eu quero te mostrar que essa pedra de ajuda é Jesus. Ele é o nosso protetor. Ele é a nossa rocha. Eu vou ler alguns textos bíblicos. Gênesis, capítulo 49, versículo 24. Diz que ele é a rocha de Israel. Diga, rocha de Israel. Diz que ele é a pedra de Israel. O que que a pedra significa? Estabilidade, proteção. Amém, irmãos? 1 Samuel 2, 2. Diz que não há rocha como o nosso Deus. Eu preciso de mais agilidade aí na transmissão. Põe aí para mim. 1 Samuel 2, 2. Olha aí, ó. Que ele é a rocha. E não há nenhuma outra como o nosso Deus. Salmo 31, 3. Vai marcando aí na sua Bíblia. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é a nossa pedra de ajuda. Nós precisamos estar posicionados nessa pedra. Dela nós não podemos nos mover. Nós precisamos permanecer firmes nela. Isaías 17, 10. Não se lembraram da rocha. O que que acontece muitas vezes conosco? O que diz Isaías 17, 10. O que que aconteceu com o povo? Não se lembraram da rocha. Olha para mim, saíram da posição da rocha. Perderam a bênção. Ficaram vulneráveis a afundar, a se atolar na lama. Isso é muito sério. Tem mais. Isaías 26, 4. Diz que o Senhor Deus é uma rocha eterna. Diga rocha eterna. Eu não quero incomodar você, não, na minha pregação. Mas quando eu peço para você repetir, é para fixar. Amém? Para você guardar isso, memorizar. Quando você fala, você fixa mais. Isso que está sendo falado no seu coração. Outro texto. Salmo 118, 22. Diz que a pedra que os construtores rejeitaram. Forte, não é? Até Jesus foi rejeitado. E você está pedindo para Deus te livrar de ser rejeitado? Irmãos, é inevitável. Nós vivemos num mundo caído e nós vamos sofrer. A questão é quem que está conosco? Quem que é o nosso alicerce? Quem que é a nossa pedra de ajuda? Diga Jesus. E Atos 4, 11. Atos 4, 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por todos vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Diga pedra angular. Isso é algo poderoso. Geralmente, quando vão construir uma igreja, um prédio, querem fazer aquela cerimônia, eles põem uma pedra lá, como símbolo. É a pedra angular. Interessante, o pastor Aloysio esteve no Oriente Médio. Nós estamos com uma construção lá de uma igreja. E aí ele foi lá, fez toda uma cerimônia, botou a pedra angular. Essa pedra representa Jesus. Isso é algo poderoso. Irmãos, e por último, Deuteronômio 32, 18. Deuteronômio 32, 18. Que diz assim, olha. Não se lembraram da rocha que o gerou, e se esqueceram do Deus que o fez nascer. Que coisa. Que coisa. Não se lembraram. Isso é muito sério. E eu estou aqui para falar exatamente sobre isso, irmãos. Por quê? Porque o contexto desse versículo, dessa fala de Samuel, eu não tenho tempo de ler todo o texto bíblico para você, mas te recomendo ler os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Samuel, você vai entender, e eu vou contar a história para você. O povo de Israel se esqueceu do Senhor. O povo de Israel, olha para mim, saiu da posição da benção. E por causa disso, eles se entregaram ao pecado, eles passaram a cultuar e a buscar falsos deuses, a cultuar imagens de escultura, irmãos. Eles voltaram atrás, e isso foi perverso aos olhos do Senhor. E aí você vê também, irmãos, nos capítulos 4, 5, ali, de 1 Samuel, até Eli, que era o sacerdote da época, sendo exortado. Porque Eli fazia vistas grossas, os filhos de Eli estavam pecando, irmãos. E Eli não fazia nada. Veja bem, papai, mamãe, é sua responsabilidade pastorear, discipular os seus filhos. Porque um dia eles vão crescer e vão tomar suas próprias decisões. Eu quero hoje, nessa manhã, mostrar para você que é líder de célula, discipulador. Você é uma placa de sinalização. Você não pode se calar. Ah, pastor, eu vou me calar. Já falei demais com fulano. Ele não ouve, ele não obedece, ele não recebe. Presta atenção, em nenhum momento Jesus se calou. Jesus, em todo o tempo, ele pregava, em todo o tempo, ele ensinava, irmãos. Nós não podemos nos calar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Como crerão, se não há quem pregue? Diga, a fé vem pela pregação. É por isso que nós valorizamos esse momento da pregação. Porque quando nós pregamos o Evangelho, a mudança, a transformação, e o que aconteceu com o sacerdote Eli? Os filhos deles se prostituíam com as prostitutas cultuais. Mulheres que iam para o templo e se vendiam, se entregavam. E, enfim, irmãos, uma bagunça, uma coisa horrorosa. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus queria matar os filhos dele. Que coisa, hein? Tamanha foi a profanação que eles fizeram. Enfim, irmãos, olha para mim. Nesse lugar chamado Ebenezer, Israel perdeu a primeira batalha. Diga, a primeira batalha. Sabe quantos homens morreram? Quatro mil homens. Caíram de Israel. E só não morreu mais porque eles fugiram dos filhos de Deus. Na segunda batalha, olha para mim. Eles, chamado povo de Deus, que conheciam a Deus, acharam que na força do seu braço, usando as coisas de Deus, eu vou usar essa mesinha, né? Que é de apoio aqui do culto. Eles pegaram, vamos pegar a arca, vamos levar a arca para a batalha? Vamos levar ela? Porque ela representa a Deus. E aí Deus vai com a gente e nos dá a vitória. Usaram coisas de Deus, mas não usaram o próprio Deus. Que coisa, não? E aí levaram em Ebenezer, perderam a segunda batalha. E morreram mais um tanto. E nesse lugar, aonde eles levaram a arca, os filhos de Eli. Morreram também. Eram sacerdotes. Foram levar a notícia para o seu pai. Seu pai, quando ouviu a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. Com a notícia da morte dos seus filhos. Que coisa, hein? Gente, isso é tão sério. Porque hoje a gente vê muita gente brincando com as coisas de Deus. Muita gente fazendo de qualquer jeito. E acha que não vai acontecer nada. Que pode ser bagunçado de qualquer jeito. Tipo um jejum como esse que nós estamos falando. O meu objetivo aqui não é gerar medo em você, não. Pelo contrário. O meu objetivo aqui é gerar temor do Senhor no seu coração. Para que você tenha zelo pelas coisas do Senhor. E aí, eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia comigo aí. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Disse mais Samuel, depois que o povo perdeu duas grandes batalhas para os filisteus. No lugar chamado Ebenezer. Como é o nome do lugar? Puxa vida, um lugar de opróbrio. O que que a gente faz quando a gente sofre em algum lugar? A gente quer sair dele. O que que a gente faz quando a gente tem perdas em algum lugar? A gente não quer saber mais dele. Não quer mais saber. Quer passar longe. Não quer nem lembrar. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispah. E orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispah, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Talvez isso para você, não tem nenhum valor. Você tem água em abundância. Eu vou até beber aqui para molhar minha garganta. Mas para eles, olha para mim. No deserto, derramar água é ouro. Quem concorda comigo, sim ou não? Mano, perdão, pega mais água para mim, por favor. Eu não consigo pregar sem água. Aí o servo, servo, servo está aí para ser usado. Vamos usar o servo. Aleluia. Água no deserto vale ouro. Eles derramaram como sacrifício ao Senhor. Vamos seguir a leitura. Olha que poderoso, irmãos. E a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia. Quem está jejuando aí? Deixa eu ver. Os crentes que estão jejuando. Aleluia. É lindo ver a igreja jejuando. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filhos teus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filhos teus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filhos teus. Lá vem Anis de novo. É a terceira vez. Ai, meu Deus, eles vão matar a gente. Vai morrer mais gente. Ai, meu Deus. Ficaram desesperados porque ia ser a terceira batalha. Perderam a primeira. Perderam a segunda vez, seja o seu caso. Pô, pastor, meu terceiro jejum. Poxa, pastor, eu já perdi duas vezes. A irmã que eu dei o testemunho aqui. Mais de anos, irmão, sem receber. E o povo ali, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Diga, eles ficaram com medo. Versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel. Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filhos teus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filhos teus chegaram a pelejar contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filhos teus. Eu imagino. Aqueles trovões. Viu a trovada que deu na última tempestade? Que caiu na grande vitória. Meu Deus, que coisa forte, né? E os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos olhos de Israel. Ei, olha para mim. Eles não precisaram fazer nada. Deus pelejou por eles. Deus deu a vitória para eles. Quem crê que Deus peleja por você? Quem crê que Deus luta por você? Precisamos de crer, irmãos. Pastor, mas eu já perdi uma. Será que Deus vai lutar por mim? Ih, pastor, eu já perdi duas batalhas. Será que Deus vai pelejar por mim? Será que Deus te importa comigo? Ei, na terceira batalha, depois que o povo se arrependeu dos seus pecados, voltou-se para o Senhor, jejuaram. Lembra que jejum é eu mudar. Nós nos jejuamos para Deus mudar conosco. Nós jejuamos para nós mudarmos. Nós nos jejuamos para Deus ouvir mais a gente. É para a gente ouvir mais a Deus. É para nós nos tornarmos mais sensíveis. E essa é a época, é o momento de nós jejuarmos. Quem está esperando o noivo chegar aí? Deixa eu ver. É para essa época que Jesus mandou nós jejuarmos, irmãos. Para nós estarmos em sintonia com Ele, através do Espírito. Algo poderoso aconteceu. Saindo de mispa, os homens de Israel, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Beticá. Presta atenção, olha para mim. Eles não fizeram nada. O Senhor trovejou. Eles ficaram aterrados. Eu imagino, choveu, deu trovoada, eles se atoraram na lama. Uns morreram de raio. E sobrou alguns. Sabe o que foi que eles fizeram? Ei, vamos lá. Uh! Ah! E foram para cima. Perseguiram. Os que sobraram. E a Bíblia diz aí, cadê, irmão? Põe para mim aí o texto. Samuel, me ajuda, Samuel. Versículo 11. Saindo de mispa, os homens de Israel, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre mispa e sem e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E que ajudem, sim ou não? Quem está passando aí uma grande luta? Quem está passando duas grandes lutas? Pode levantar o pé também, assim. Preste atenção. No lugar da tua dor, o Senhor te dá a tua vitória. Nesse lugar de derrota, o Senhor te dá a tua vitória. Posso ouvir um glória a Deus? Dá um forte aplauso ao Senhor. Aquele lugar que o povo de Israel sofreu duas grandes derrotas. Muitas pessoas morreram. Samuel profetizou e disse, Ebenezer, pedra de ajuda. Esse lugar, sabe o que significa? Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus tem te ajudado, meu irmão. Não desanime. Continue crendo. Continue acreditando. Passa para mim, versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais. Diga nunca mais. Mais forte, nunca mais. Pela terceira vez, nunca mais. É, irmãos, vieram ao território de Israel por quanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Israel, o Senhor foi com eles. Eu vim dizer para você, o Senhor é contigo. Acredita. Acredita. Pastor, está doendo. O Senhor é contigo. Pastor, estou sofrendo. O Senhor é contigo. Pastor, não estou aguentando. Pastor, estou tendo perdas. O Senhor é contigo para te guardar, para te livrar, para pelejar por ti, para te dar vitória. Tentem mais, nunca mais vão se meter a besta contigo. Não vão mais te resistir, porque o Senhor peleja por ti. Você pode fechar seus olhos nessa hora. Fecha seus olhos e diz para ele, Senhor, eu creio. Conversa com ele, fala para ele, Senhor, eu confio, eu acredito. O Senhor peleja por mim. O Senhor me dá a vitória. Eu tomo posse dela. Hoje é dia de Ebenezer na minha vida. Hoje é dia de Ebenezer. Eu vou viver. Eu vou desfrutar da tua vitória, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 14. As cidades que os filisteus haviam tomado, a Israel foram-lhe restituídas. Olha para mim, hoje é manhã de restituição. Você recebe, fecha seus olhos. O Senhor está restituindo aqui aquilo que o diabo roubou. Aquilo que há anos, aquilo que há décadas, aquilo que há meses o diabo roubou. Te resistiu. É verdade. Ele te venceu. Ele te venceu. Você teve perdas. Hoje o Senhor te dá restituição. Em nome de Jesus, eu declaro a restituição liberada da parte de Deus, tomada da mão do diabo, dos seus demônios que te roubaram, e te devolvido. Em nome de Jesus, diga amém. Uou, irmãos, recebe essa palavra profética para a sua vida. Não foi um ano, dois, três, irmãos. Foram muitos anos que os filisteus sofreram na mão do diabo. Mas aqui o Senhor, através de Ebenezer, da pedra de ajuda, determinou um bom termo, restituição desde Ecron até Gade, e até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Deixa eu ministrar agora outra coisa. A paz no seu coração. Fecha seus olhos, estenda suas mãos, como quem recebe Senhor. Eu ministro paz agora. Eu ministro paz da parte do Espírito. Paz com Deus. Paz entre os homens. Paz nessa família. Paz, Senhor, nesse casamento. Sossego. Sossego da alma. Paz que excede o entendimento. Eu ministro em nome de Jesus. Paz em Israel. Paz sobre o povo de Deus. Paz com essa pessoa que está em guerra com você. Paz no seu trabalho. Paz na sua família. Em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Eu creio, irmãos. Receba. Tem gente que não tem sossego. Não quer mais nem ir para a festa de família, aniversário da vovó, casamento, aniversário dos sobrinhos. Não quer mais, porque é toda vez confusão. Eu ministro paz. Paz no seu trabalho. Tem gente que está pensando em sair do trabalho, porque não tem sossego. Eu ministro paz. Em nome de Jesus. Sossego. O Senhor te dá restituição. Vitória. Em nome de Jesus. Creia e receba. Em nome de Jesus. Na sua vida. Versículo 15. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a ramar. Porque a sua casa estava ali. Onde julgava Israel. E onde edificou um altar ao Senhor. O povo de Israel, irmãos, eles tinham a prática de estabelecer memorial. Pastor, o que é um memorial? Eles estabeleciam uma pedra. Eles faziam alguma coisa para quando eles passassem naquele lugar, eles se lembrassem do que Deus fazia. Porque, ei, não é você, não. É a tendência do ser humano de esquecer as coisas boas que as pessoas fazem para nós. Olha, irmãos, eu como pastor que o diga. É impressionante. As pessoas esquecem rapidamente o bem que a gente faz. Com quantos irmãos para não saírem da igreja, da nossa igreja, eu tenho que apelar. Não, pastor, vou sair da igreja. Eu estou chateado com o Senhor. Eu falo, irmão, me perdoa. Não, mas não é assim. Está perdoado. Mas eu vou embora. Eu falo, irmão, em nome de Jesus. Aí eu tenho que apelar. Eu falo, põe na balança. Põe na balança. Agora eu tenho que usar a balança virtual. Eu falo, põe na balança o bem que eu te fiz. E esse mal aí que tu está dizendo que eu te fiz, estou te pedindo perdão. Me perdoa. Me põe na balança. Me fala a porcentagem. É, o bem que o Senhor me fez é 99%. E esse mal aí, 1%. Põe na balança, então. Nós estamos falando de ser humano que erra a gente. Eu estou passivo, eu erro. Todos nós estamos sujeitos. Mas por que dois pesos e duas medidas para os outros? E para nós, misericórdia quero. Mas para os outros é juízo. Cuidado com essas coisas. Porque na medida que vós medires, vos medirão também. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiramente aos homens. quem quer receber misericórdia? Quem quer receber amor? Quem quer receber ajuda? Então preste atenção. O que você quer receber, faça para os outros. Estenda as mãos. E aí vamos falar do Senhor agora? Como que podemos esquecer dos seus grandes feitos? Esquecemos porque somos falíveis. Então quero te convidar hoje. Quero te convidar hoje a colocar uma pedra de ajuda na sua vida. Como assim, pastor? Um memorial. faz memorial. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós fazemos memorial. Faz um memorial. Hoje no marketing digital eles estão pensando que é novo, né? Estou criando uma memória aqui com a minha família lá em Fortaleza, passeando, andando de lancha, desfrutando dos ressortes e tal. É verdade. Você cria memória com a sua família. Mas isso é espiritual, irmãos. Isso vem das antigas, ó. Memória ao Senhor. Põe um quadro na sua casa. Em memória do Senhor. Pela restauração do meu casamento. Em memória do Senhor. Pela vida dos meus filhos que estão firmes nos caminhos do Senhor. cria um memorial. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Cria para você. Deus fez algo extraordinário na irmã que foi abençoada nesse jejum, né? Cria um memorial, minha irmã. Desse liberar, poderoso. Cria um memorial, faz alguma coisa. Nós vamos criar um memorial ainda esse semestre. Cadê o André Medeiros? Nós vamos criar um memorial. A videira está completando 25 anos nesse ano. Nós vamos plantar... Quem já viu que tem um jardim aqui em frente ao berçário? Levanta a mão. Nós vamos reformar esse lado aqui da videira de frente ao berçário. Vamos fazer uma pracinha ali. E ali onde está a planta, irmão, aquelas plantas ali cresceram demais porque planta é assim, irmão. Cresce demais. Se multiplica. Lembra, Danilo? Era só uma. Virou 10 milhões ali. É uma planta bonita. Eu gosto dela. Vamos ter que tirar a arrancada. Nós vamos plantar uma oliveira. Vamos plantar uma oliveira em memorial ao Senhor. dos 25 anos da videira. Quem viu o memorial que o pastor Aloysio colocou lá na videira de Guau, poderosa? O pastor Aloysio colocou lá na videira lá do Bueno, irmãos da Arena Bueno, uma oliveira de 300 anos. Sabe, Deus, quanto que foi aquilo, né? A gente achou uma filhote aqui, irmão. Eu falei, ô André, procura uma oliveira filhote. É caro. Mas ele achou a filhote da filhote. Uma prematura. Uma grisela assim, irmão. Tem que botar um pau. É, o pau ela não envergar. Ah, misericórdia. Misericórdia, sim, né? Ô, Deus. Mas nós vamos arrumar uma oliveira aqui. Deus vai dar para mim. Quem crê? Me ajuda. Ora para o André. Tu tem que orar mais, André. Arruma uma oliveira para nós, decente. Mas, irmão, é que... Eu fui lá ver, eu fui lá. Eu nem comentei por quê. Eu peguei nela, irmãos. Mas não testificou, não tive paz. Eu falei, eu tenho mais fé para isso. Essa está... Não é filhote, essa é o quê que você falou? É uma prematura. Não tem condições. Eu peço até a ajuda dos demais. Se você sabe, quem está vendendo uma oliveira. Irmãos, encorpadinha, né? É, eu acho que a oliveira é um símbolo de fé, amém? E vai... E nós vamos comemorar aí os 25 anos da videira. Então, me ajude. Se você souber de alguma coisa, procura o André. Ele está encarregado disso. O tempo que demorar, a culpa é dele, irmãos. Que não arrumou ainda. Vocês ajudam o André. Amém? Vamos arrumar. O André te vira. Arruma logo. Tem que ser esse semestre ainda. Aí nós vamos fazer um culto especial. Vai ser muito legal. Eu estou com muita expectativa. Nós vamos ter aqui. Pastor, e se a gente mudar desse lugar? Nós até estamos renovando esse mês. O nosso contrato de aluguel aqui para mais três anos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se a gente mudar daqui, Deus nos der um lugar melhor, maior. Irmão, não tem problema. A gente arranca ela e leva ela para outro lugar. Ela é transportável, tá bom? A gente leva mesmo. E nós vamos levar. Ela vai ser um símbolo. Mas presta atenção. O que o povo de Israel fez? Eu vou fazer de novo. Olha para mim. Eles pegaram a arca e levaram para a batalha. Que era um símbolo de Deus. Mas lá perderam a segunda vez. Morreram os filhos de Eli. E não significou nada. E não significou nada. Olha para mim. Não se apegue às coisas. Que até eram de Deus. É de Deus. Mas sem Deus junto. Quem está me entendendo? Diga amém. Se apegue ao Senhor. Então essa Oliveira, irmãos. É um memorial. Quem está me entendendo aqui? É um memorial. Toda vez que nós olharmos para ela. 25 anos da videira. Em terra capixabas. Aleluia na grande vitória. O Senhor é bom. É Benézze. Pedra de ajuda. É Benézze. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você quer? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Algo sobrenatural. Lamentações. Capítulo 3. Versículo 21. Eu estou concluindo. Diz assim, olha. A equipe de louvor pode subir. Quero trazer à memória. O que pode me dar esperança. Passa, filho. As misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias. Não tem fim. Não tem fim. Glória a Deus. Vai. Põe. Põe esse dedo aí, irmão. Cadê o irmão? Oh, Jesus. Me abandona nessa hora, Caleb. Hein, Samuel? Vamos ler juntos? Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Olha pra mim. Trezentos anos a Oliveira que o pastor Aluísio colocou lá. Ela vai viver mais trezentos, irmão. Deixa eu falar algo pra você aqui. Tem gente aqui que está precisando estabelecer memorial na sua vida. Porque tem esquecido o que o Senhor fez. O que o Senhor faz. A paz que você está vivendo hoje. A alegria. A alegria que você está vivendo hoje. Isso, meu irmão. Significa que até aqui ele tem te ajudado. Ele é a tua pedra de ajuda. Pastor, está difícil. Está doendo. Calma. Ele vai te dar vitória aí. Sobre os teus inimigos. E vai te restir tudo o que foi roubado. Ele te dá vitória. Esse é o Deus. A quem nós servimos. Eu quero concluir. Dizendo pra você. Que longe de Deus não dá pra nós estarmos. O povo de Israel foi pra longe do Senhor. Se afastou desde o último juiz. Desde sanção. Israel vivia a sua própria maneira. Negando-se a submeter a vontade de Deus. Quase toda a nação estava vivendo em pecado. Em acentuada degradação moral. Prostituição, adultério, promiscuidade. Eles cresciam em idolatria. Inclusive a casa de Eli, irmãos. Recebeu o aviso do cartigo iminente. E Eli não fez nada. Não resolveu. Não mudou. Eles estavam confiados na sua própria força. Os israelitas, eles decidiram enfrentar os inimigos filisteus. Sem o direcionamento claro do Senhor. Olha pra mim em alguns momentos. Nós precisamos fazer isso que o Gilberto fez no horário da oração aqui. Se ajoelhar. Senhor, eu não dou conta mais com esse menino. Senhor, essa menina aí. Essa minha filha. Senhor, eu não sei mais o que falar, o que fazer. Senhor, esse trabalho. Senhor, essa dívida. Esse recurso. Eu não sei nem por onde começar. Senhor, Senhor, só o Senhor é Deus. Senhor, esse casamento, Pai. Muda a minha sorte. Quem está me entendendo? Erga a sua mão. Só Ele é Deus. Mas eu sou um servo de Deus. Mas eu tenho a minha Bíblia. E daí? Você precisa ir para os pés do Senhor. Senhor, o ato de se ajoelhar é um ato, irmão, de se colocar no nosso devido lugar. E dizer, sem Ti, Senhor, nada eu poderei fazer. Às vezes você tem até uma estratégia, mas é uma estratégia errada. Sabe qual foi o pecado deles? O pecado deles foi considerar o objeto. E esquecer do Deus que aquele objeto simbolizava. Por isso, eles sofreram a segunda derrota. Levaram a arca da aliança. Vou pegar de novo para ficar registrado na sua memória. Eles levaram a arca da aliança. Com uma mentalidade, ei, mística. Imaginaram que a presença física da arca. Traria Deus para estar ao seu lado. E Deus já não estava com eles há muito tempo. Infelizmente, às vezes caminhamos. E Deus já não está conosco há muito tempo. E você está prosperando. E você está desfrutando de coisas que ainda é. Coisas que Deus te deu lá atrás. E Deus já não está mais com você há muito tempo. Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. E volta à prática das primeiras obras. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Tempo de jejum é tempo de... Pano de saco. Cinza na cabeça. Posição de humilhação. E pedir perdão, Senhor, me perdoa. E aí você corre para um lado. Sabe, às vezes eu fico vendo, irmãos. Eu sou profeta, mas eu só posso falar o que Deus manda. Esses dias uma irmã me mandou. Pastor, eu tive um sonho assim, assim, assado. E eu não sei a interpretação. Eu falei, irmã, nem eu. Vai orar. O Senhor não é profeta só, mas Deus não me revela tudo. E eu só falo o que Ele manda eu falar. E eu falei para ela, e se for de Deus, Ele vai te dar a interpretação. Porque se não for, guarda isso. Põe na gaveta e guarda. Tem gente que há muito tempo tem vivido. Cuja presença do Senhor já deixou lá para trás há muito tempo. Às vezes o Isaac pequenininho, ele vai embora. Eu fico... Era pequenininho, né? Esperando ele. Ele vai embora. Aí ele me vê. Aí ele vem correndo. Meu filho. A mãe já anda assim, né? Segura a minha mão. Só falta quebrar a mão do menino. Tem uns pais que já viram. Estão até botando coleira na criança. Tu não vai botar coleira no teu filho. Não, né? Amém. Eu deixo ele solto. Aí ele foi. Ele voltou. Meu filho, do lado do papai. Aqui, ó. Aí eu vou andando e ele vai andando comigo. Do lado do papai. Certa vez, Moisés, caminhando, já tinha experimentado, vivenciado as dez pragas. Sim, que Deus usou ele para enviar sobre o povo egípcio. Ele já tinha ultrapassado o mar vermelho. O mar se abriu diante dele. E aí ele chega e se depara diante do momento que o povo pecador, sabe, desobediente, saiu do Egito. Mas o Egito não saiu de dentro deles. E se tornaram livres. Mas continuava um escravo no coração. Deus falou, vai, Moisés. Vai. Pode ir. Vai com esse povo. Moisés diz, não me faça subir. Se o Senhor não for conosco. Eu não vou sem o Senhor. Eu não vou, Senhor. Eu não posso perder a tua presença. Irmão, nessa vida nós podemos perder tudo. Recursos, entes queridos. Perder entre aspas. Podemos perder bem, mas nós não podemos perder a presença do Senhor. Não podemos seguir adiante. Por mais que você tenha recurso, o casamento seja o mais belo. Por mais que a sua casa seja a mais gloriosa, se não tiver a presença de Deus ali. A paz que excede o entendimento do que valeu. Do que valeu você ter o melhor emprego. Sabe ganhar os melhores salários, se Deus não é mais contigo. Eu louvo a Deus. Precisa acabar. Mas está fluindo, o Senhor está ministrando. Deus nos deu um jeito de ser igreja, como a igreja primitiva. Que é a igreja em célula. Infelizmente tem gente que ainda não entendeu isso. Que é um crente ministro. E um crente ministro, irmãos. Ministra sobre a vida dos irmãos. E quando você ministra, você é abençoado. Esse ambiente é um ambiente de cura, de preservação da sua alma. Você não é um empregado. Você é chamado de amigo de Deus. Teve um irmão que falou para mim, eu me dispus a ajudar ele, no ano passado. Ele falou, não, não quero, pastor. Eu falei, irmão, sou teu amigo. Eu não quero sua ajuda. Então, você não é meu amigo. O que é isso, pastor? Você não é meu amigo. Estou querendo te ajudar. Um amigo ajuda o outro amigo. Onde estão os amigos? Quem de rocha aqui queria ter um amigo bem legal assim? Um amigo de rocha? Levanta a mão. Eu gosto de amizade. Eu gosto de ter amigo. Sabe, quando você vai ter esse amigo, essa amiga? Quando você foi esse amigo. Sabe por que que Jesus é o nosso amigo verdadeiro? Eu vou arrancar isso daí. Eu quero voltar com a cruz ali, que eu gosto de apontar para a cruz. Vamos tirar esse banner daí. Eu apontei para a cruz. A cruz não está lá. Está lá, mas está atrás do banner. Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Porque a gente, antes que amasse ele. Antes que nós desejássemos estar com ele. Conhecê-lo. Ter relacionamento com ele. Ele nos amou primeiro. Ele morreu por nós. Por que que as pessoas ficam tão impactadas no encontro com Deus? Porque ali é o ápice da igreja. Demonstrar todo o amor pelo ímpio, pecador, miserável, traficante, drogado, prostituto, prostituta, ladrão, bandido, safado, pilantra. E eles ficam, meu Deus, que amor é esse? É a igreja transbordando de amor. Eu queria terminar esse culto fazendo um memorial. Um memorial ao Senhor. Eu não queria que você saísse daqui de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas que você lembrasse desse culto, como o culto é benézio. Pedra de ajuda. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Ele me trouxe até aqui. E daqui em diante ele vai continuar me ajudando. Eu queria que você escolhesse alguém do seu discipulado. Da sua célula. Ninguém ficasse sozinho. Pastor, eu estou visitando. Não te preocupa que quem te visitou vai pegar na sua mão e vai te trazer para cá. Eu queria que a gente terminasse aqui na frente, orando. Eu queria que você escolheu. 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 Eu queria que você escolheu.